Eu serei o novo comentarista do jogo aberto porque tenho versatilidade. Veja nas imagens. Tenho acesso livre ao CT do Palmeiras, do São Paulo e do Nacional da Comendadora de Sousa. Em 1999, Renata Fan foi Miss Brasil. Brasil que rima com Beira Rio. Beira Rio que lembra Internacional. Adivinha quem foi campeão gaúcho esse ano? O Grêmio. Renata Fan, ele quer dizer que você ganhou o prêmio. Vou falar de futebol junto com a Renata Fan porque o Denílson foi jogando o Vetinã com o Ronaldo de Siscosta, Chico Garcia. Eu não vou tomar caneta do Edilson Capetinha. Dia 5 de fevereiro é o aniversário do Neymar, do Cristiano Ronaldo e do jogo aberto. Neymar e Cristiano Ronaldo são irrelevantes nesse caso. Tenho muita garra e vou mostrar pra vocês que vocês fizeram a escolha certa. Ah, gostei dele, hein? Bem versátil, bem criativo. Igual a gente, até contra mim eu gosto, vocês viram isso? Aliás, cada um no seu jeito, cada um usando a sua criatividade. Não adianta fazer uma coisa que não tem nada a ver com o candidato. Tem que ser espontâneo, natural. Mil vídeos. Gente, é muito privilégio. Não é pra qualquer um. E foi super, super complexo. Nossa, uma indefinição até o último momento. Inclusive, tá aqui, ó. Aquele chaveamento que a gente mostra pra Liga dos Campeões da Europa, pra Libertadores, não é? Aquele mata-mata. Agora é o seguinte, ó. Que pressão, hein? Que pressão. Vocês percebem que são 24 divididos em grupos de três. Três finalistas ou selecionados, como queiram, não é? Tá todo mundo aqui. Então, pra quem tá em casa agora, acompanhando, já ligou pros parentes, pros amigos. O primeiro trio aqui tem... Olha só, vamos mostrar então aqui, ó. Primeiro confronto. Primeiro trio. Alan Dorásio, Pedro Fernandes e Vitor Moura. Primeiro trio classificado. Ó, aqui, ó. Ó, o Alan Dorásio. E lembrando, gente, que depois que fizemos essa seleção, e era um vai e vem, era muita gente. Muitas pessoas foram contratadas pra fazer isso, pessoas da equipe já, pessoas de longa data. Foi muito bacana. E a gente teve que contar pra essas pessoas. Imagina a reação de cada um. Nós ligamos pra eles e contamos. Então, a gente vai mostrar essa reação de quem está na disputa, quem segue, quem foi selecionado. Muito legal. Eu consegui chegar nessa fase, né, dos 24. Assim, eu não sei te explicar, cara. Eu acho que eu vou ter um negócio aqui, eu vou ter um treco. Que coisa sensacional, gente. No início a gente pensava, ah, de repente uns 5 mil vídeos, não é? 97 mil vídeos. A partir de agora, são 24 candidatos a comentarista aqui do programa. Durante um mês, eles vão ter essas disputas com trios, todas as terças e sextas-feiras. Então, um trio na terça, um trio na sexta, e assim vai acontecendo até o final. Nosso concurso aqui pra escolher o novo comentarista foi uma primeira fase de muito sucesso. E agora a gente vai conferir, vai explicar as regras pro primeiro confronto. E também, aquela expectativa dos 24 selecionados pra fase decisiva. Agora é teste puro. Vão começar os confrontos entre os 24 sobreviventes da disputa? Expondo minhas opiniões, as minhas ideias. Liga só! Alan Dorazio, Pedro, Vitor Fernandes e Vitor Moura abrem as oitavas de final. E a gente tem aqui vídeos dos três participantes de hoje. É um duelo à parte, a primeira eliminação, um apenas vai ficar. E eles aproveitaram e comentaram a partida entre Flamengo e Palmeiras, o Alan Dorazio de São Paulo, o Pedro Vitor Fernandes de Toledo no Paraná, e também o Vitor Moura aqui pertinho de Osasco. Rafael Veiga flutuou entre as linhas do Flamengo, que sem o volante de contenção, sofreu para marcar o meio, que foi o melhor jogador da partida, com dois gols. Rogério Senna deveria ter entrado com o Gustavo Henrique na zaga e o William Arão de primeiro volante, até pra dar mais consistência ao meio campo do Flamengo. E depois do drible, no indriblável Gustavo Gomes, Felipe Luiz, o melhor jogador do Flamengo na partida, finalizou. E Gabi, gol. E o Zé Rafael não marcou, não armou e não finalizou. E o Vinha, que sempre vinha pelo lado esquerdo nesse jogo, não veio. Jogadores abaixo do rendimento no jogo de hoje. Everton Ribeiro e Gerson. Abaixo. Breno Lopes e Luan. Ih, abaixo. Rony foi escalada erroneamente como centroavante, onde o Palmeiras perdeu suas boas estocadas pelas pontas. Pênaltis. O Everton. Diego Alves foi o campeão. Pro Palmeiras do xerido, título da Recopa Sul-Americana. O público tá votando desde ontem. Esses comentários já estavam disponíveis na nossa página. E agora a gente vai saber qual foi a escolha do público, que acompanha as redes sociais, o programa e tudo mais. Vamos ver se a gente tem já esse voto. Ó, aqui, 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 ó, vão ver? Tá ali. Alain Dorazio. Ele tá na frente. Olha lá, indiferente, indiferente. Assim porque... Ué? Gente, 50%. Porém, o Alain Dorazio é a escolha do público. Cada um dos nossos comentaristas e eu vamos votar também e vamos escolher o nosso preferido. O público escolheu o Alain Dorazio, que é de São Paulo. E o Ronaldão? Eu vou na voz do povo, né? A voz do povo é a voz de Deus. Eles estão acompanhando, estão votando. E pelo voto do povo, o Alain Dorazio foi que se destacou. Mas que a galera quer ver isso. Então, eu vou com o povo agora. Agora, quem que ele se indiferente? Quem que é esse indiferente que apareceu com 32%? Senão que vocês vão ter que melhorar esses vídeos aí, seus cavalos. Melhora! É, Renata. Calma, é só o começo. Everton Guimarães, seu voto. Renata, uma das coisas que pesam pra mim é uma questão de criatividade. Chegar aqui, fazer o que todo mundo faz, levando o comentário pro mesmo caminho que todo mundo leva, ser uma pitada de criatividade, ser uma pitadinha de humor, porque a gente tem uma parte do programa aqui que é de entretenimento. Quem fez melhor dos três, disparado, mas disparado, foi o Alain Dorazio. Então, meu voto é dele. Olha, tá empatado, é isso? Tá empatado. Tá 3x3, vai sobrar essa bomba aqui no meu colo. O Everton é muito traíra, cara. O Everton faz isso de propósito. Ele faz isso de propósito. Ele é muito traíra, velho. Mas de propósito. O concurso é uma coisa muito complexa, porque nem sempre todo mundo vai concordar com o resultado final. Sempre tem o lado da discordância, quem acha que não deveria ter ido pelo caminho escolhido. Mas eu tenho que ser justa. O Alain Dorazio, ele preparou melhor, ele se apresentou de um jeito mais criativo. E eu tava votando no Vitor, mas aí eu vou ficar com o Alain Dorazio. Boa! Seja bem-vindo, bebê. O Alain, então, Dorazio, nosso primeiro classificado, primeiro competidor a seguir. Olha só, microfone aberto, tá bombando. O Alain Dorazio foi nosso primeiro classificado e ele comemorou demais essa ida pras quartas de final, quer ver? E pelo voto do povo, o Alain Dorazio foi quem se destacou. Quem fez melhor dos três, disparado, mas disparado, foi o Alain Dorazio. Ele preparou melhor, ele se apresentou de um jeito mais criativo. E eu tava votando no Vitor, mas aí eu vou ficar com o Alain Dorazio. Boa! Primeiro, eu fiquei muito feliz com a votação popular, né? Até agradecer, porque o Mico votou, o Brasil inteiro votou, recebi várias mensagens de vários lugares do Brasil. Depois que eu chego na Renata, fica aquela aflição, né? Porque era o voto de Minerva, né? É, tá empatado, é isso? Tá empatado. Tá 3x3, vai sobrar essa bomba aqui no meu colo. Graças a Deus ela escolheu o nosso trabalho, a gente ficou muito feliz mesmo. O Alain, então, Dorazio, nosso primeiro classificado. Quando ela começou a apontar pra minha fotinha assim, a satisfação foi muito grande. Estou comemorando, vou comemorar muito ainda essa classificação, porque a próxima etapa vai ser mais difícil ainda. São 97 mil vídeos, né? Então, ficar entre os 24 já foi uma grande vitória. Agora, ficar entre os outros é uma vitória muito maior. Minha família, de uma forma geral, mas principalmente a minha esposa, eu acho que é o grande diferencial pra eu ter conseguido chegar até aqui. Eu estudei 3 anos, né? Numa escola de teatro muito renomada aqui em São Paulo. Fiz alguns cursos, fiz curso de atuação em TV também, né? Aí eu pensei, agora é a hora de mostrar as duas coisas que eu mais amo, que é futebol e teatro. Além do torcedor do Corinthians, né? Muitos torcedores de outros times mandaram muitas mensagens legais pra mim, porque, assim, acho que o comentarista, né? Ele não tem que ter uma camisa assim, né? Porque o futebol é alegria, né? O futebol é alegria do povo, sempre foi. Estou muito feliz, vou chegar muito forte pra próxima fase. Convites muito criativos, irreverentes. Vou falar de futebol junto com a Renata Fã, porque que o Denílson foi jogando vetina? Pô, Ronaldo, Ulisses Costa, Tico Garcia, eu não vou tomar caneta do Edilson Capetinha. Tô chegando, hein, gente? Ele é bom, hein? E olha só, a mãe não tem mais trio, são duplas. E o Alain Dorazzo e a Débora Rocha, eles palpitaram pra cinco jogos que aconteceram na rodada do final de semana. E a gente vai conferir agora quem levou a melhor e quem conseguir, não é? Vai levar um ponto nessa disputa. Quem será? Tá aí o Alain Dorazzo, ganhou essa disputa de palpites que é um pouco de sorte, um pouco de crença, se é uma mistura. Alain Dorazzo, então, já tem um ponto. E agora, eu vou explicar, porque as regras mudaram, é uma outra fase. Então, o público vai mostrar aqui pra gente qual é a sua torcida, pra qual candidato ele tá torcendo. E isso, se tivermos um empate, o que define é o voto do público. Então, é, ó. Ih, Alain, 56,29%. O Alain Dorazzo, então, ganhou o voto do público, que se vocês aqui, depois de tudo, empatar, não é? Aí a gente vai ter essa definição pelo público que escolheu o Alain Dorazzo. Os dois, ontem, vieram à Band, conheceram as nossas instalações, o nosso estúdio, a nossa redação. E eles fizeram um debate, entre eles, não é? Num formato de pergunta, resposta, réplica, uma coisa bem legal. E o Alain e a Débora ficaram frente a frente pra essa disputa, pra essa nossa fase decisiva. Dá uma olhadinha. É incrível estar aqui. Você tem um fonático, você tem uma coisa. Você tem que agradecer a Deus, ao Universo, por essa possibilidade que eu tô tendo agora. Nervoso? Vai sair pra sair a adrenalina da tira. Débora Rocha, você acha que os clubes devem usar os estaduais como pré-temporada ou ainda é um título importante? Eu acredito, sim, que os estaduais devem ser usados como pré-temporada. Mas eu acho que nesse tempo de pandemia, nesse tempo pandêmico que a gente vem vivendo, vem passando, eu acho que não deveria ter os estaduais. Porque o estadual é um torneio que você pode ver pelo Palmeiras, Atlético Paranaense, são times que não estão dando a mínima pro estadual. Então, assim, acho que o estadual, ele deveria ser feito ou num formato menor, num mata-mata direto, já pra eliminar determinados times e fazer de mata-mata do começo ao fim. Ou nem ter, porque a gente tá passando por um momento de pandemia. Você pode ver que a gente vem tendo jogos de dois em dois dias. Acho que as federações deveriam rever essa questão, porque em momentos pandêmicos que você jogar de dois em dois dias, isso é surreal. Isso acaba maltratando o futebol, acaba judiando os jogadores. Alain, qual é o melhor técnico atuando no Brasil neste momento? O melhor treinador pra mim no futebol brasileiro nesse momento é o Renato Gaúcho. Por mais que ele tá desempregado, mas o trabalho que ele fez no Grêmio nesses últimos cinco anos é incrível. O Renato Gaúcho conseguiu conquistar vários títulos importantíssimos com jogadores medianos. Ele trabalha muito bem essa mescla, tanto dos meninos da base do Grêmio, como de jogadores muito renegados em outros times. E o Renato Gaúcho, pelo que ele conquistou, o que ele consegue transformar de vestiário, o que ele fomenta pro futebol brasileiro, a parte técnica, times muito bem treinados, bem, como eu vou dizer, bem... Não ficam, assim como pode dizer, jogando somente em contra-ataque. É um time que propõe bastante... Eu pedi pra todo mundo aqui que não prestassem tanta atenção nas opiniões em si, mas no jeito como discute, na maneira como defende o seu argumento, não é? Essa coisa da contundência, da rapidez de raciocínio. Então agora... Capelanes. Eu observei totalmente o poder de persuasão. Eu fico com o Alan, me convenceu mais. Então, o Alan Dorazio tem dois votos e a Débora tem um. Ulisses Costa. Então, encontrei os dois ontem, o Alan Dorazio e a Débora. Tchim, senta que lá vem a história, só voto. Chegar nesse momento, eu vou votar no Alan. Então, temos três votos pro Alan, um pra Débora. É muito legal, Renato. Os dois estão prontos, assim, com bons argumentos, mas quem tava mais, assim, solto e conseguiu passar a mensagem, pra mim, foi o Alan. Então, quatro votos para o Alan Dorazio e dois votos pra Débora Rocha. Quatro a quatro, gente. Meu Deus! Quatro a quatro, não teremos a definição do público, será minha, é isso? Vixe! Mais uma vez, hein? Mais uma vez! Meu Deus! Olha, é... Mas eu gostei do Alan Dorazio desde o início. Eu tô colocando essa prova, mas não posso deixar de lado o que a gente já viu também. Então, eu fico com o Alan Dorazio, com uma dor no coração, mas Alan Dorazio. O D'Artagnan é no quiche, hein? Meu Deus! Parabéns ao Dora. Alan Dorazio, que é o nosso primeiro classificado pra semifinal aqui no Corte Abertos. Parabéns à Débora, é uma fofa, gente. Que pessoa maravilhosa. Alan Dorazio, então, classificado. E eu preciso, não só de palpites, mas da opinião séria, muito, muito pensada, refletida, sobre quem estará na final do nosso microfone aberto. Hoje, a primeira semifinal, com o Alan Dorazio de São Paulo e Igor Paliuso de Itacoaritinga. A primeira etapa é a seguinte, é um dueto. Eles vão fazer um dueto, e aí, depois disso, o público vai decidir quem foi o melhor. Então, a gente começa agora com essa disputa acirradíssima. Na sua opinião, o Neymar fez um bom negócio ao renovar com o PSG? O Neymar quis cavar a sua saída do PSG. Diz que o maior jogo da sua vida foi no Barcelona contra o PSG. O dono do PSG falou, você não vai sair, não, você vai ficar. Ele ficou, focou, levou o PSG a uma final inédita de Champions, virou ídolo e fez muito bem em renovar sim, viu, Renato? Na sua opinião, qual é o time brasileiro que tem o melhor elenco? Só na lateral esquerda, o Palmeiras tem três boas opções. O Vinha, o Vitor Luiz e o Stegs. Além de jogadores de qualidade e diversidade. O Renan, por exemplo, joga na lateral e na zaga. Gabriel, na lateral e de volante. Felipe Melo, volante e zagueiro. Gustavo Scarpa, lateral e meia. Por isso, o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil, Renata. Tá aí, então. Boa sorte pra você. Eu aproveitei e fiz uma... Nem foi uma sabatina, mas foi um bate-papo mesmo, igualzinho. Não é? Ninguém teve privilégios. E a gente vai ver como eles se saíram agora. Em uma palavra, você vai me definir algumas pessoas, ok? Messi. Gênio. Neymar. Crack. Crespo. Maravilhoso. Gabigol. Matador. Renato Gaúcho. Adoro. Alain Dorazio. Carra. Agora, umas perguntinhas pra você, hein? O que significa o esporte na sua vida? O esporte é tudo, Renata. Eu já joguei na Varsa, que eu nasci em São Paulo e morei no interior. Já fui jogador, joguei aqui na Escolinha de São Paulo também. Sou completamente apaixonado por esporte, mas sobretudo por futebol. Uma perguntinha. O que é o jogo aberto na sua vida? Nossa, o jogo aberto, pra mim, significa muita coisa. Desde quando eu morava no interior, tinha aquela televisãozinha, chuviscadinha, eu assisto desde garotinho. Então, pra mim, viver isso é um sonho. Jogo aberto é um sonho. Se você já estivesse aqui como comentarista, qual seria a sua primeira atitude? A minha primeira atitude ia ser falar de alguns times que não são tão falados, assim, times da Varsa, que eu gosto bastante de futebol de Varsa, faço vídeo sobre futebol da Varsa e tô falando um pouquinho sobre a Varsa também. Como é que você reage quando alguém discorda de você? Ah, eu continuo com a minha opinião. Se eu tiver convicto, eu vou até o fim. Você gosta do argumento, então. Eu gosto. Gosto do debate. Agora, tem algum momento especial do jogo aberto que você guarda na memória? Adorava o debate do doutor Osmar com o Marco Aurélio Cunha, sempre gostei. O doutor Osmar é um ídolo, sou corintiano, né? Então, amava esse cara e ele faz muita falta e adorava esse momento de jogo aberto, Renata. Eu também, eu tenho muita saudade. Você lembrou de algo muito especial na minha vida também, hein? Tá indo bem? Foi bem, Alain, hein? Ó, aquele sinalzinho, zerou o tempo. Você viu que bacana? Coisa rápida, tranquila. Alain, só posso agradecer demais. Beijo. Valeu, Alain Dorazio, aqui no microfone aberto. E o primeiro a ter essa missão duríssima é Everton Guimarães. Seu voto vai para o Alain Dorazio ou para o Igor Paliuso, hein? Everton. Que ombro bonito, hein, irmão? É mais ou menos como abrir uma sequência de cobrança de pênaltis, hein? É complicado. Eu vou no Alain Dorazio, porque eu entendo que a comunicação dele, ele é diferente. Ele é mais, fala uma linguagem mais coloquial, é uma figura que comunica falando uma linguagem mais próxima dos nossos telespectadores. Eu vou no Alain Dorazio. Então, agora está um para o Igor e um para o Alain, está empatado. E continuamos com a votação. De um lado, o Alain Dorazio e de outro, Igor Paliuso. Você vai votar em quem, Capelanes? Cara, eu achei que o Alain, ele foi mais carismático nas respostas, né? O Igor, ele tem uma linha muito interessante, mas o meu voto vai no Alain. Lembrando que quem for eliminado hoje vai para a repescagem, não está eliminado da disputa, hein? Então, por enquanto, dois votos para o Alain, um para o Igor. Ronaldo Soares. Ai, Ronaldinho. Ai, Ronaldinho. Que quineira, que pode recuar, que eu saio jogando. Eu vou no Tartanhão da Notícia. Eu vou no nosso Tartanhão. Alain Dorazio. Lembrando que os dois são corintianos aqui. Ah, é? É. Pode dividir o voto? Não. Alain. Três votos para o Alain, um voto para o Igor. Não, de verdade, já nessa reta final, já nas outras disputas, né? Também foi difícil para a gente votar aqui, né? Eu acho que o Alain Dorazio, enfim, até com uma característica que eu gosto, eu acho ele mais sorridente, mais carismático, acho que ele entrou mais no clima, assim, acho que é o do programa. O Igor, ele é muito bom também. Ele fala muito bem, tem uma postura muito bacana, obviamente não pode desistir do sonho dele, mas hoje o meu voto vai para o Alain. Olha só, calma aí, está quatro a três, é isso? Quatro votos para o Alain e três votos para o Igor Paris. Eu vou dizer uma coisa, não tem como não me influenciar pelo início, eu acompanhei todos eles em todas as etapas e eu não consigo só avaliar o que aconteceu hoje. Então, o meu voto vai para o Alain Dorazio de São Paulo. Eu acho que ele tem um carisma, ele tem um jeito diferente e nós que trabalhamos há tanto tempo em televisão, a gente começa a perceber essas coisas. Parabéns aos dois. Alain Dorazio, então, classificado. Agora, a reação da Nilson Show, do Alain Dorazio, nosso primeiro finalista no microfone aberto. Ficou louco. Vamos ver, vamos ver. Fala, filho. Fala assim, o papai vai ser comentarista do... Será bem? Eu vou no Alain Dorazio. Mas o meu voto vai no Alain. Alain Dorazio! Mas hoje o meu voto vai para o Alain. Então o meu voto vai para o Alain Dorazio de São Paulo. O pai é... Eu nunca senti um negócio daquele, um sentimento incrível, cara. A prova da semifinal, a classificação, meu filho comigo, eu consegui ficar em casa nesse dia. Tem uma coisa também que está sendo muito legal na votação e quando o Ronaldo vota em mim, ele fala o D'Artagnan da Notícia. Porque é muito... D'Artagnan da Notícia! Muito legal, muito legal. Estou muito feliz, muito feliz. Mas não estou acreditando, a minha ficha não caiu ainda, que eu tenho entre os três melhores do Brasil para ser o comentarista de jogo aberto, cara. Eu nasci em São Paulo, mas fui criado em uma cidade chamada Aparecida do Oeste Interior de São Paulo, que tem 4.500 habitantes. Assim, a cidade está parada. O prefeito comentou ontem no meu post, das redes sociais lá. Então, assim, eu estou mostrando meu valor, meu trabalho para todo mundo, para minha família, para os meus amigos, né? E para todo mundo que me conhece, isso é muito legal, muito gostoso. Então, eu pensei, eu vou curtir esse momento que a Renata fala de mim, que o Ronaldo fala de mim. Eu jogava um bolinho na parede, os palmatos falavam, defendeu o Ronaldo! Então, assim, o Ronaldo falou de mim, o Ronaldo colocou um apelido em mim, Denilson, todo mundo da bancada. Gente, estou na final. É uma coisa incrível, a sensação é maravilhosa. Estou na final! Comemore, feito para poucos. Começamos com 97 mil vídeos e estamos chegando na fase decisiva. E o Aladorazio está classificado, super feliz da vida. É isso mesmo, a reação perfeita. Já... 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 Já...